Gravando! Já juntou os negócios tudo, menino! Juntam as panelas aí, gente, farofa! Já comeu tudo as farofas? Ô, Néa! Já comeu todas as farofas? Eu acho que já! Ô, menino, vamos embora! Açaí, te dava! É isso aí de bula, galera! Olha, 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 olha! Vem, Gabriel! Já juntam as panelas aí! Gente, dá hora de ir embora, ninguém quer ir, ó! Olha aquela farofa que levou a Leão pra nós fazer tudo, eu vou chegar em casa! É! A farofa que levou a Leão pra poder comer depois de noite! Ô, Biel! Pra casa, Biel, ó! Fabiana, não é com essa educação! Eu tô gravando, você me corta! Ah, dona, Fabiana, é péssima, diretora! Não tá, dona! Ela corta a gente, a puta! Para de me xingar, velho, que eu tô gravando! Você me botou, tirou eu e botou sua cara! Por isso que vocês brigam! Me dá! Ah, diretora... Essa é a Tati Paixão, ó! Essa é a Tati Paixão! Vambora, meu povo! Vambora, menino! Caboclo, já acabou! Vamos, 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 vamos! Vai, Tratati! Cata seus meninos! Essa é a rua difícil! Vai! Vai! Eu, eu, eu! Ai! Gente, eu me acabo! É outro farofeiro aqui! Eu me acabo! Simbora, então! O parque já fechou! A gente tá caindo! Bora, Rafael! Bora, Bia! Bora!